Meus irmãos do YouTube, como é que vocês estão aqui neste dia maravilhoso? Tenho certeza que hoje está sol, mentira, está chovendo, muito vento lá fora, um dia seco, primavera chegou, outono, as folhas caem, não sei o que está acontecendo, mas eu espero que você esteja bem. Nós participamos de uma live incrível com o meu irmão macho geek na área, que não estava vindo rapidinho não, foi uma live um pouco longa, a gente falou sobre diversos assuntos, mas principalmente essa questão ainda do Assassin's Creed Shadows, ainda do Yasuki, ainda de Lacrode, entre outros artistas, dá uma olhada. Olha o que esse encanto chegou falando agora, Jai! Mano, 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 me tira do pau! Bem, vamos lá então, temos mais Superchat, antes disso deixa eu chamar mais um convidado aqui que vai participar desse react com a gente, seja muito bem-vindo, querido Jiguinha está aí com a gente, está em casa, Jiguinha. Estava botando no Twitter, boa noite macho, boa noite Pimpolho, você está bem, irmão? Nunca fiz com você, hein? Como é que você está, irmão? Tranquilo? Prazerzão, prazerzão, uma honra, estamos juntos, tá? Já chegou assim já, né cara? Nossa senhora, o Giga é fogo. Desculpa, é que eu estava tentando, você me puxou pelo Grugumilo, eu estou aqui, boa noite, irmão. Não, não tem problema, você vai tweetando, a gente vai conversando, o Pimpolho já te conhece, já te segue lá no Twitter, o Pimpolho é parceiro, pô, estamos juntos. É isso aí, cara. E a gente vai falar sobre o Superman hoje, antes da gente reagir um pouquinho, a gente vai trocar uma ideia, estamos falando sobre o Yasuki também, que você já está ligado na polêmica aí. Você fez vídeo agora, né, Giga? Eu não tive tempo de assistir ainda, né? Samurai Drama, botei lá, né? Exatamente. Acabei de postar um vídeo a respeito dessa decisão primorosa da Ubisoft aí, de presentear a galera que está esperando um Assassin's Creed com um tema de Japão feudal há tanto tempo que se fala disso, cara. Ainda bem que foi na semana de lançamento do Ghost of Tsushima no PC, então a galera já dá uma acalmada também. E olha, eu garanto, se você jogar o Ghost of Tsushima, é provavelmente um dos melhores Assassin's Creed de todos os tempos, porque a gameplay é muito parecida, você vai ficar felizão e não vai se preocupar com esse tipo de lacrate mais tradicional aí. Muito bom. Boa. Eu não sei se vai rodar no meu PC, eu tenho uma 580, cara. A minha 580 é cansada aqui, mano, mas eu quero jogar isso aí. Se rodar, eu pego, mano. Pô, fala com o Presa, fala com o Barros que ele configura, ele faz umas mágicas aí, dá um jeito de rodar. Boa. Opa, vou trocar uma ideia com ele mesmo aí, ó. Bem, antes da gente continuar também, deixa eu fazer uma pergunta pessoal para o Giga? Pode, Giga? Eu, lógico, lógico. Só uma pergunta pessoal. Eu sou calvo, mas eu não gosto de falar muito disso, irmão, por isso que eu estou de touca. Não, não, não. Não, 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 não era isso, não era isso. Eu quero saber o que esse cara chegou falando aí no chat. O que esse cara chegou falando? Cadê, cadê? O que é a sua intro do canal sempre que eu abro o vídeo aí? Olha o que esse cara chegou falando agora, esse chat. Você pistola. O que aconteceu? O que o cara chegou falando no chat para não ficar daquele jeito? Nossa, eu não faço a mínima ideia, sabia, Márcio? Porque essas coisas é a Duda que monta, cara. Mas era alguma pergunta absurda, tipo, hoje vai ter No Man Sky, né? E em 2024, sabe? O jogo de 2016 que não faz o menor sentido, aí você fica meio revoltado. Eu estou meio próximo de um burnout, que nem o Mafinha. Hoje eu estava vendo o Mafinha, pô, ele reclamou disso e tal. E eu sei que ele está tendo uma semana terrível lá também, cansadão. Porque, mano, você sabe disso, pô. A gente fica tentando conduzir canal e vida pessoal e trampo e não sei o quê. Tudo ao mesmo tempo, de repente, vira um negócio que você fica estafado, cara. Você não consegue levar mais para lado nenhum. Mas, por enquanto, estamos no fio da navalha. Estamos sobrevivendo. Aí eu não faço a mínima ideia do que o cara falou, irmão. É, pois é, mas assim, é porque é tão raro ver o Giga pistola, tá ligado? Eu falei, o que esse cara falou, mano, para conseguir essa reação? Cara, cara, foi muito engraçado. Ó, vamos lá. Deixa eu ler mais um superchat. Vamos começar aqui o nosso react, tá? Para a gente falar do Lodge, que inclusive teve vídeo também. Eu vi que você comentou lá no Twitter, né, ô Giga, sobre... Ele vai aparecer no próximo vídeo. É, eu estou com o roteirinho pronto aqui. E ele já deu o show dele hoje, né? Hoje ele já se... Sim, sim. Vou mostrar aqui. Já se bacaneou. Legal, legal. Boa. Exato. Ó, deixa eu mandar aqui. Ler mais um live pics aqui do Rimenso, né? Nossa, como isso aqui virou um sucesso, cara. Como isso aqui virou um sucesso, é impressionante, cara. É isso aí. O povo só fala do Rimenso, cara. Ele acabou de ser citado, inclusive. Acabou de ser... Exatamente. Ó, o Rimenso mandou dois reais pra gente. Muito obrigado pelo apoio. Salve, macho. Estive andando pela terra do X e lá eu vi que esse tal de Lodge falou que a galera nerdola não conhece o anime afro-samurai. Ninguém conhece o afro-samurai. Nossa senhora. O inventor da bola quadrada é o Lodge. Ele é o cara que descobriu o pinico. Ele descobriu o pinico hoje. Nossa, a gente já falou isso há muito tempo. Já falamos de afro-samurai aqui na Liga Nerdola, em live, muito tempo atrás, cara. Sim. Aí, bem, ele continua aqui. E que os nerdolas vão começar a chorar por causa desse anime. Pelos poderes do bacon eu tenho a pança. Ó, o Rimenso aí. Não, isso aí, cara. O afro-samurai é um bom exemplo, cara. Porque é uma coisa completamente viajada aquele anime lá. Eu gosto. Sim. Mas é uma porra de uma viagem que não faz sentido absolutamente nenhum, né? Os bagulhos lá. Então, mas... Eu não sei nem se eu gosto, fico feliz em construir um samurai afro e deixo o Superman em paz de uma vez por todas, né? É isso que eles querem. Na real, esse é o plano maior deles. É o Superman afro. Então, mas você sabe... Ou se é o primeiro passo, né? Você sabe qual que é a rosca aí, rapaziada? É porque, assim, no fundo, no fundo, a comparação não faz nem sentido. Sabe por quê? Hoje, no Twitter, também tinha muita gente falando do Nioh. Porque o Nioh é um samurai loiro. Um galegão, um lourão, né? Um gaijin. E o pessoal tava falando, ah, do Nioh vocês não tão reclamando. Ninguém nunca reclamou. O cara é loiro. Se fosse um cara loiro, ninguém ia reclamar. A comparação com Nioh e afro-samurai não faz sentido pelo mesmo motivo. São duas obras de protagonista. A história gira em torno desses caras e a obra foi concebida pra eles. Pro protagonista do Nioh e pro próprio afro-samurai. O Assassin's Creed, ele é uma franquia normalmente ambientada num lugar. E naquele lugar onde ela é ambientada, ela tem um protagonista ou dois representantes daquele povo. Entende? Então a comparação, ela é muito sacana porque tá levando obras. É o último samurai do Tom Cruise, sabe? Existe uma história, existe um contexto. O anime do Yasuki já existe, cara. Sabe? O Yasuki já tem obras dele. Inclusive a animação na Netflix, ela é muito boa. Mas por quê? Porque a história dele, ela é construída ao redor do personagem. É uma obra de protagonista. O Assassin's Creed não é isso. Ou pelo menos nunca foi. Agora a Ubisoft... É que a Ubisoft tá atrasada na bola, né? Ela tá ouquerando de uns dois anos pra cá. No ano passado, ela já estragou um Prince of Persia lá. Que ela também tirou uma onda com os persas. E botou um menininho com aquele cabelo da Lacrate. Sabe aquele cabelo da Lacrate? Toda obra que tem aquele cabelo, você já sabe que vai vir uma lacrada. Eu nunca vi um personagem, inclusive no Star Wars de Lacrolite, já apareceu esse cabelinho. Então, quer dizer, a Ubisoft vem atrasada. Ela vem fazendo o que não precisa fazer. E o pessoal, pra defender, ainda faz essas comparações que, na minha visão, não faz o menor sentido. Perdão, tô falando pra caralho, irmão. Pô, que merda, cara. Nada, imagina. Não, cara, eu tava assim mal. Agora não paro de falar. Vocês estão me ouvindo? Tô te ouvindo. Pô, deu um bug aqui. Agora que voltou. Você falou na medida certa. Tava com problemas técnicos. Fechou. Você salvou, cara. Então, só que assim, independente da postura do Ed ontem, e eu vi que o macho foi ficando bastante nervoso no Twitter, inclusive, porque tava um clima, depois que o trailer saiu, eu não consegui ficar muito no Twitter. Eu tava gravando na parte de tarde com heróis e mais, inclusive, pro canal da Liga. Vai sair uns vídeos de caiju. Cado caiju na direite? Pô, espero que vocês gostem, tá? Mas eu vi o macho ficando cada vez mais bravo. Um tweet em cima do outro, ele pareceu... Mas por que tava um clima de que... É que assim, youtuber gamer, no geral, é bunda mole. Desculpa, rapaziada. Me perdoa, tá? Vocês aí, criadores de conteúdo... Você tem razão, Jigui, infelizmente. Sempre razão. Desculpa, desculpa. Eu tenho muitos aí que são meus parceiros e tal, mas é que eles ficam aquela coisa, macho, de um esperando o outro falar pra ver se fala ou não fala. Tá ligado? É, pois é. E não tava esse clima, tava esse clima. Não sei se eu posso criticar ou não posso criticar. E o menino lá, o tal do Ed, tomando um monte de borrachada no meio da galera, porque estavam ensaiando um cancelamento dele. E o macho falando, cara, e ninguém comprava, né? Aí teve que começar, pelo menos eu vi dessa forma, tá? O pessoal da gringa a jogar a real pro discurso começar a ser repetido aqui. E a galera do game, no geral, ir percebendo o tamanho do absurdo do que tava acontecendo, porque é lacrate óbvia, é lacrate evidente. Só que o pessoal ainda não tem coragem de falar, cara. E tava um clima esquisitão, sacou? É, pois é. Não, é a pessoa, o pessoal falando comigo. Não, não é hora de falar, não. Não é hora de entrar nesse detalhe. Isso que eu fiquei puto, né, cara? Galera anti-woke com medo, entendeu? Temos aqui mais um live pixel do Keiko. Muito obrigado, meu consagrado Keiko. Keiko, pô, perdão. Giga, curto demais seus vídeos, são top demais, mas você pausa demais os seus vídeos de react. Tô de brinque, forte abraço. Giga, por favor, uma chamada na minha live. Você tem toda a razão. Obrigado, Keiko. Pois é. É isso aí, cara. O cara fez Super 7, tem razão. Eu também acho isso aí. Não, cara, ô macho, às vezes eu pego uns vídeos pra reagir, o vídeo tem 7 minutos, o meu bruto fica com 30, cara. Mas eu vou te falar, eu perdi completamente o pudor essa semana, depois que eu vi Heróis e Mais fazer um trailer de Senhor dos Anéis de dois minutos rendeu um vídeo de 40. Agora eu não tenho mais pudor. O Elvis e o Tony autorizarem, entendeu? Vou pausando, vou falando, o que vier na telha a gente vai jogando. Não, é que o Elvis não já é muito. É, o Elvis não já é muito, Senhor dos Anéis. Um salve aí, Tony e Elvis, hein? O vídeo ficou bem, mas... Cara, se um trailer de dois minutos deu 40 minutos de conteúdo, imagina a hora que lançar essa temporada, velho. Mas aquele ano tá lá, ficou entancado. O Elvis falou que tava bom, falei, pô, peraí, Elvis, aí me ajuda. E cara, não dá não pra tocar esse arata aí, não, cara. Não, então, você sabe o que eu ia falar, Márcio? É porque, assim, eu não sei muita coisa, embora eu já tenha feito alguns vídeos a respeito do load. Tá saindo minha voz? Tá saindo, tá saindo. Eu não sei se... O Pimpolho caiu, né? O Pimpolho caiu. Sim, sim. Deu uma... Eu não sei muito a respeito do passado desse rapaz, mas eu não duvido que ele seja de origem periférica, tá? Que ele seja de origem pobre e tal. Não sei de onde ele veio. Só que, assim, pelos papos e pelas coisas que ele prega nos últimos dois, três anos aí, que é o tempo que eu vejo o trampo dele, né? A gente percebe que ele se desconectou completamente da realidade. Eu não sei quanto tempo faz que ele tá com o Cauê Moura, fumando mervinha muito louca, né? Só que, assim, o que acontece, cara, na hora que o Ramses coloca ali os dois conteúdos, né? O conteúdo de batida policial e o conteúdo de grafite que muita gente interpreta como piche, como pichação, como picho, você percebe que ele não conhece o gosto do povão. Porque, primeiro que, assim, o grafite, existe uma diferença entre o grafiteiro e o pichador, né? O grafiteiro, quando ele pede autorização e faz uma arte bonita e tal, porra, 100%, acho incrível e tal. Agora, o pichador, ele chega pra depredar o patrimônio privado, né? E o público também, ele chega ali pra zoar. É um ato de vandalismo. Quando o grafiteiro não pede autorização, infelizmente, é a mesma coisa. Então, dependendo do vídeo de grafite, é uma atividade fora da lei. E o povão não gosta de ver bandido, cara. Não gosta de ver atividade fora da lei. Já a atividade do policial, dando duro e pegando vagabundo, o povo adora assistir. Porque o povo tem um senso de justiça independente de classe social. Não adianta você que esse discurso populista dele, isso não cola. Porque o povão gosta de ver o bandido se lascando e não gosta de ver vídeos onde o bandido tá se dando bem, cara. É simples assim. Então, a divisão que o Ramses faz ali, já deixa isso muito claro. O que você acha que o povo vai preferir? O que vai ter mais viu? O policial dando duro em vagabundo? Ou o cara fazendo a pichação fora da lei? Não tô dizendo que é o caso, tá? Mas é que quando não tem autorização, é vandalismo, pô. Então, ele não entende por que... Como ele não consegue entender por que o povo tá vendo mais aquilo ali, sabe? É isso. Exatamente. O Gui, só que assim, ele menciona a liberdade de expressão porque você percebe que se dependesse dele, esse conteúdo seria imediatamente censurado. Você sabe que todo socialista, comunista, traz um ditadorzinho dentro de si, né? Ele tem um pequeno ditador que só precisa ser alimentado. Então, assim, tá na cara que por ele esse perfil seria deletado amanhã. Olha o nível de absurdo que a galera tem dentro da cabeça pra tentar espalhar, né? A própria ideologia e tal. Não há limite pro controle que ele gostaria de ter em cima da... É uma rede social, cara. Um vídeo de humor. Ele tá incomodado. Ele quer que aquilo deixe de existir. É inacreditável. Mas eu não sei se é só isso não, viu, Gui? Porque talvez exista mais maldade aí, mais camada nisso, porque às vezes alguém que tá assistindo leva o vídeo, leva o perfil do cara pro Ministério Público, pega um xandão da vida, sabe? Acaba tirando o canal do cara do ar. Ah, violência policial, isso não é matéria de humor. Entra no leque do politicamente correto, fudeu. Derruba o perfil do cara, acaba com o trampo do cara. O negócio, aquilo ali, certamente, nesse número de visualizações, é uma pequena empresa, né? O cara tá tirando receita dali. Ele fode a vida de um trabalhador com esse pretexto de que ele tá regulando o humor. Que é isso que ele tá tentando fazer. Olha que absurdo isso que ele tá falando, cara. Ele tá com inveja porque o cara estruturou o próprio trampo. Olha isso, né, cara? Porque o cara investiu no equipamento que ele usa pra fazer os vídeos. O cara adquiriu uma roupa melhor, uma câmera melhor e tal. Porque ele provavelmente tá desde o princípio encalhado na mesma fórmula do mesmo conteúdo que ele vai fazendo e vai diversificando muito pouco. O cara tá investindo, o cara tá conseguindo resultado e o cara tá pegando a grana que ele pega do TikTok e reinvestindo no trampo. Às vezes você fica na dúvida se é uma esquete ou se é um enquadro de verdade. Mas justamente a intenção de ir aperfeiçoando o trabalho é levar o mais próximo da realidade pra deixar mais engraçado. O número de humor também pode ter esse propósito. E ele tá se doendo, cara, porque o trampo do cara evoluiu. E esse é o cara do povão, esse é o cara do amor, né? É o cara que torce pra todo mundo dar... Olha, brincadeira, cara. Desculpa. Tem uma frase do Ricky Gervais, acredito que vocês conheçam, que é um dos melhores stand-up do mundo. E ele fala que as piadas dele são extremamente pesadas porque ele brinca com aquilo na visão dele. É uma forma de exorcizar o medo que ele sente daquilo, né? Da morte, de problemas, de saúde e tal. Então ele tá sempre fazendo as piadas nesse limite porque ele quer, de alguma forma, tratar daquele tema sem ser apenas através da dor que aquilo poderia proporcionar. E funciona, cara. Funciona. Porque você literalmente exorciza. Às vezes tá um clima pesado, alguém solta uma piadinha absurda, dá uma quebrada, muda o clima. Mas o Lode, ele não quer nem saber desses pormenores. Ele simplesmente não quer que esse tipo de humor exista. O ponto dele é que isso aqui tinha que ser em matéria de não existir mesmo. Você vê uma parada dessa, você tinha que estar chorando, não rindo. Exato. Exatamente. Não, ele tinha que ser investigado, né? Enfim, tinha que ser uma coisa denunciada, né? O vídeo dele tem um caráter de denúncia. Olha o absurdo, olha o crime. É clichê. Eu sei que é clichê. Mas liberdade de expressão não é pra dar bom dia. Liberdade de expressão é pra falar coisas que pessoas vão se incomodar. É pra você ter justamente a permissão de poder expressar algo que outras pessoas possam achar ofensivo. Não é pra dar boa noite, tudo bem, como é que você tá? Não, é pra dar uma opinião que possa ser divisiva, que possa ser complicada. Liberdade de expressão é pro discurso difícil. Não é pra falar coisa fácil que todo mundo vai ouvir, digerir bonitinho. Então, quer dizer, a liberdade de expressão que ele quer é unilateral. É pro discurso dele. É pro discurso da canhota. É pro discurso woke. É pro discurso... Tudo que não seja nesse sentido, a gente precisa segurar. Cai sempre na mesma coisa, irmão. Esperando pra ver se o Ramses bota aí uma lapada seca pra gente usar o máscara de novo. Vamos lá. Eu vou te falar, eu já fiquei muito tempo na rua. Tudo bem que faz tempo que eu sou casado, sou velho. Agora tô por fora aí dos rolezinhos e tal. Mas eu nunca vi o policial na abordagem pedir o RG e puxar no rádio, tá ligado? Tudo que é AP, vê o Instagram dele pra mim. Eu nunca vi isso, cara. Eu nunca vi. Vê a roxinha. Vê o canal da roxinha do Giga. Quanto que tem aí. É, pois é. Que situação é essa, cara? O Ramses completou lá. Quando a polícia militar te abordar e pedir documentos, mostre os perfis que vocês têm nas redes sociais, isso vai ser 300% funcional. Meu Deus do céu, cara. É muito fique isso, cara. Às vezes, é muito difícil, é uma suposição bem complicada que eu vou fazer agora. Mas, às vezes, se tinha algum policial lacrola concordando com ele o vídeo inteiro, no final ficou puto e discordou. Ele perdeu até o policial mais alucinado, sei lá, que talvez se ofendesse com a esquete de humor também, achasse aqui um absurdo. No final, pô, essas esquetes de humor têm que acabar. É verdade, eu concordo. Não, pensando bem, o policial tem que acabar o cara o quê? Eu também tenho que acabar? Então, fudeu, né? Tô fora da brincadeira. E aí, o que você achou da nossa participação em mais esta bela transmissão ao vivo? Mas diga, esses vídeos de resumo que você põe no YouTube são vídeos extremamente preguiçosos? É claro que são, mas eu preciso enxertar conteúdo para continuar abastecendo o algoritmo do canal, afinal de contas, não é todo dia que dá para fazer um vídeo super elaborado, que nem a gente fez, por exemplo, na última sexta-feira, você viu? Eu contei, inclusive, a verdadeira história do Yasuki lá. Você assistiu esse vídeo? Alguns são um pouco mais elaborados, outros nem tanto. Eu conto com você para clicar no gostinha, deixar um comentário e, o mais importante de tudo, estudar o bom inglês. Antes de você estudar inglês, presta atenção, considere tornar-se sub na Twitch, sub na Kiki ou membro no YouTube. Sabe por quê? Além das vantagens ainda não definidas, nós temos um sorteio especial para você que vai acontecer ainda no mês de maio, destes três bonequinhos que estão aqui atrás. Então, se você é sub na Twitch, você vai concorrer ao sorteio deste necrótico... Corrige, Baus. É, esse é o sintético. Isso. Se você é sub na Kiki, você vai concorrer ao sorteio deste robótico... Esse tá certo, Baus? É o Protectron. Esse é o Protectron. Legal. E se você é membro no YouTube, você vai concorrer ao sorteio deste sobrevivente solo que está na minha mão aqui, tá bom? Para participar do sorteio, é só manter a sua assinatura ativa em qualquer uma aí das três plataformas. Você entendeu que cada um é para uma plataforma, certo? Então, o Sintético para quem é sub na Twitch, o Protectron para quem é sub na Kiki e o Sobrevivente para quem é membro no YouTube. Considere patrocinar este canal, precisamos de você. Com o método Beway do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com super desconto para você aqui na descrição deste vídeo. Dá uma olhadinha. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus